Fala aí, o que é que vem aí? Vem. Perdoa-se, peço demais Teus olhos é missão fatal Ao menos dançem um pouco Perdoa-se, me quero dar Quem mandou a tua voz me inventar Vamos fazer umas pétalas! O que é que é isso? Vamos lá! Vou se cortar um pouco aqui E agora? Posso ver? Olá! O que é isso? Olá! A voz, não sei! Calma! Dança! Está a correr muito bem Amor, relém Amor, por favor Olha a minha reputação Fico mais perto da minha mão Perdoa-se, peço demais Teus olhos é missão fatal Perdoa-se, se quiser mudar Foi uma corte, por favor Perdoa-se a reputação Vamos nos achar Todas as estrelas Que não Deus o mesmo Vai現 as uma pessoa Que não os at darem pela alternativa Que não os atende Perdoa-se, se quiser mudar Perdoa-se a reputação Perdoa-se... Avan. Por favor, por favor, isto é... Elizabeth, fiquem de pé. Fiquem de pé. Elizabeth, quem acha que precisa de pedir perdão nesta casa? O Bruniagos, novamente. Um ao outro. Sim. Porquê, Elizabeth? Olha, porque, quer dizer, estão bem, estão não, estou bem assim, ou estão bem, não estou bem. Porquê que acha que eles deviam estar bem, no fundo? Olha, porquê eles vão dizer coisas, tipo, que não faz sentido nenhum ao outro, que nem conhecem a vida um do outro? E como o Bruniagos já disse, sempre foram olhados. Porquê inventar coisas que eles sabem lá, se é verdade, só para arranjar a discussão, tipo... Não compreendo. Se eles querem estar um lado, outros estão. Se não queres, estão calados e não têm que estar a entrar em conflito. Na próxima, nesta fase final do jogo, temos que levar daqui boas recordações e não levar daqui conflitos e não sairmos aqui de cabeça abaixo. Agnes. Sim, vós. Diga-me três qualidades do Bruno. Não, se tu eras amiga dele, é porque gostavas dele, não? Digo eu. É frontal, é corajoso... E... E... Destemido. Não sei quem... Destemido, eu sou destemido, é... Mostra a bravura, valentia. É... Valente, pronto. Pronto, é isso. Pronto. Já está. Porque é que se sentaste aqui? Bruno. Sim. É um homem frontal, corajoso, valente. Dê-me três qualidades de Agnes. Preciso de uma lupa vós neste momento, vais ver. Pai, por favor. Pai, por favor. Pai, por favor. Pedir-lhe desculpa daquilo que eu disse, que não era aquilo que eu queria dizer, eu só lhe disse aquilo, só lhe disse aquilo, porque me senti atacado e tinha que me defender de alguma maneira e tentei lhe dizer aquilo só para ela se calar também e ela agora vem me atacar de tudo e de nada, assim, do nada. Tu começaste na mesa. Bruno e Agnes. Bruno e Agnes. Não tenho nada para lhe dizer de bom, a essa pessoa. Não tem nenhuma qualidade de que se recorde na Agnes. Nenhuma. Podemos continuar. E então, se tivesse que pedir perdão a alguém na casa, a quem é que pediria perdão e porquê? Perdi a perdão a Elisabeth. Porquê? Não me diga que já a traiu e ninguém deu por nada. Não, porque os olhos dela e mim são fatais. É o referendo à música, não é? O pai se perdoa a ninguém. Tu és mais. E a Elisabeth? Diga. Se tivesse que se desculpar perante alguém, quem seria essa pessoa? O que lhe diria? Não, depois de pedir perdão, nunca mais estive em falha para com ninguém, por isso não tenho que pedir mais perdão. E pediu perdão a quem que não me recordam? Pedi a Agnes, acho eu. E resolveram? Proximamente foi a Agnes, sim. Que qualidades vê na Agnes? Então, eu já tenho a tomar umas banho. Banho de banheiro, queres uma depilação. Não, qualidades? Ora, já disse, uma guerreira corajosa e determinada. Quase as mesmas qualidades que a Agnes vê no Bruno. Bruno, será por serem parecidos que se incompatibilizam de vez em quando? Não, eu não sou parecido com a Agnes. Desculpa, tens muitas coisas que é. Pois, tem tudo a ver. Não, mas é assim... Eu não me considero muito parecido com a Agnes. Mas olha que a Elisabete, que neste momento está ao seu lado, aparentemente reconhece algumas semelhanças entre os dois. Reconhece. Mas eu não reconheço. Algumas qualidades que os dois partilham. Elisabete, acha que a Agnes é teimosa? Teimosa? Sim. Sim, quando defende a sua ideia, ninguém a faz mudar. Bruno? O que eu tenho a dizer, ó voz, é que agora eu sou amigo de um amigo meu, eu considero um amigo meu e não me boto abaixo por tudo e por nada e não estou à espera que ele cometa um erro ou que alguém venha me dizer... Imagina, eu tenho aqui um amigo meu e vinham aqui e diziam-me, olha, o teu amigo fez isto, isto e isto. E eu não me ia acreditar nessa pessoa e ia atacar o meu amigo outra vez do nada. Mas ninguém te atacou. Tu atacaste, tu dizeste acerca de mim o quê? Eu ataquei-te, não te ataquei nada, só disse tu, se queres estar ontem à noite, eu só te disse, se tu queres ser respeitada, tens de estar ao respeito e eu acho que tu estás a falhar com muita gente aqui dentro. Estou muito comigo. É muito sério isso. Falhaste comigo, falhaste com os meus apoiantes que vieram-me aqui dar apoio. Ah, pai, em primeiro lugar, não sei, antes de quem são, seja aqui fora, eu não percebo o que estão dizendo, digo-se é a mesma coisa, percebe? Estás a falhar. Isso está só a armar-te outra vez em vítima, parece que todo mundo tem qualquer coisa contra ti, quando não é assim. Não, não é contra... É verdade, ó Agnes, a situação do tabaco foi estúpida comigo. É, e aquele deitou-te tanto abaixo e ficaste, ah, sério, tu levas tudo... Não, tipo, a situação do meu apelo, quando eu saio do apelo, tu viraste para mim, disseste-me aquilo, faz-te estúpido, ou fazes isso, tipo, nem a brincar se faz isso, eu nunca, tipo, qualquer um dos concorrentes aquilo, bora e há mal aquilo que tu me disseste a mim. Acho que não se faz. Então não sabes mesmo nada de brincadeira, é assim? Pois, há brincadeiras que não deves ter e cai um bocadinho mal. Ah, pronto, ok, então tu as brincadeiras ficaram tudo bem. Ah, pá, eu não tinha esse tipo de brincadeira, são brincadeiras mal boas. Ah, ok, tu tens outras ainda piores. Tens um humor, sabe, sabe, Tiringuton? Ok, então pronto, vamos deixar de falar sobre isso. Pá, não curto as tuas atitudes. Vias com uma qualidade, uma qualidade ou não? Não, lá está, mas eu nunca na vida ia virar para ti, depois de fazeres um apelo, e virar para ti, toda arrogante, e virar para ti, não te preocupes, que tu vais fazer apelo, que te vai ganhar só eu. Ah, arrogante, estávamos todos animados, aqui na boa, na brincadeira, a fogo, estava tudo aqui, foi isso. Lá está, foi o que eu disse à voz, é, agros não se controla, não sabe a voz. Ah, pois, que sabes tu de comportar, ficaste lá, já desde o jantar ficaste tudo alterado. Não, lá está, lá está, mas ainda... Ainda mandar e falar assim com as mulheres que estão nesta casa, tu não falas assim? Não, falo, falo. Há duas mulheres nesta casa e tratas-me pior e há, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são medo, vocês são isso, há sério? Trato, trato, trato como vocês merecem ser tratadas, como vocês me tratam a mim, eu trato a vocês. Ah, que te tratas assim? Não é porque se tratas, tu... Tu não tratas assim a Betta porque estás a dormir com ela, que se calhar se não fosse mais uma, tratavas toda a gente, todas as mulheres assim. Nunca tratei mal a Elisabete, porque ela nunca me deu motivos... Ainda não, mas lá fora ela também vai ouvir. Desde tu aqui dentro, nunca tive uma única discussão com a Elisabete. Ainda não, mas...